o salve blader seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e galera no vídeo de hoje estou sendo bem comprado gente isso aí bem comprado aqui novamente então hoje eu vou tá fazendo uma batalhinha simples aqui de eu sei se eu criei alguns combos aqui para a gente fazer umas batalhas da horinha o primeiro combo aqui né é o glide valkyrie zone 1b e o tipo corre do hélio nós temos aqui o king hélio contigo corre do valkyrie 1s blitz e o meu never entre aspas e um breve ragnaruk evolution 1b e um variante luz per charge way uma batalhinha simples assim até três pontos e o primeiro de três pontos até dois pontos né até dois pontos que vai fazer dois pontos bem que eu dou minha pressa de que eu tenho que fazer um negócio ali tá ficando na horinha mas bora lá vamos começar aqui com o glide valkyrie zone 1b lá de valkyrie começar contra o lucifer como essa luta vai no fornão acelera como o charge está meio montar reta plana da ponta né e o glide valkyrie zone 1b o meu 2d está despertado né eu arranquei a paradinha dele e cara peço perdão assim mas vai de valkyrie 1.2 pontos e venceu vamos ver se não vai travar o vídeo vai ser mais curtinho mesmo que o trânsito numa pressa em que eu sou de tornar um negócio ali mas bora lá deixa o like não galera deixa o like e se inscreva no canal ative as notificações e compartilhe com os amigos então uma nota 10k tá aqui escreve lá e agora ele tem que colocar rir o ver se vai vencer o hélio a gente vai fazer um giro 10 por ela continuando e 3 com que uma presença é muito cara tá trabalhando desculpa aí mesmo e tá ficando por resistência e dessa vez foi do break bora lá colocar um passo o próximo que é o ponto bem e eu vencedor passa para a próxima etapa um alemão é o que mais prático agora vem lá vai ele vai coletando giro focar lá no centro com a câmera travou geral aqui e ele vem se ele avança o próximo enfrentarem é o breve ao que o verso do volto o brei vai ganhar conversas lá só por até quase família né da hora da hora de mudar isso aí e breve bem no centro eu acho que talvez seja isso também é um foco aí bora lá 1 a 0 3 2 e o overfinish caraca é bom líder se esse foi o vídeo foi um vídeo bem curto cara dos mais curto que eu trouxe né que eu fiquei uma semana trazendo vídeos de mais de 17 minutos né mas esse vídeo que foi o mais curto nem sei quanto tempo deu mas na edição é o óleo mas é explícito obrigado a todos que assistiu até aqui deixa o like não se você gostou do vídeo se inscreve no final de novo aqui para ajudar a gente mais para você também ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu trago a ver é tô mexendo na minha vez caseira né tô reformando umas criando a outra né que eu falei dos vídeos passados tá ficando legal eu tô mexendo outras coisas também que tem que fazer um trabalho colégio por isso que eu tô mais apressado hoje mas é isso é isso que com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo e aí